Nos dias de hoje, escrever pode ser profissão? Com o avanço da internet, ainda dá para viver de literatura? A escritora Patrícia Brito e a estudante de letras Catiane Martins relatam que alguns desses questionamentos serão levantados durante o evento Conversa Autoral, projeto idealizado por elas. O primeiro encontro vai acontecer agora em outubro, com a presença do escritor baiano Marlon Moraes, além de personalidades teixeirenses da área literária, que juntos discutirão o tema e falarão sobre suas experiências com os presentes. A gente vai dar voz, vai dar espaço, abrir espaço para que esses autores conversem com as pessoas, mostrem que é possível a publicação de livros. Vamos fazer sempre mesas de conversas abertas para o público, com convidados, um convidado especial e outros convidados compondo essa mesa e falando suas trajetórias e vivências. Nesse primeiro, essa primeira oportunidade de vocês, vocês vão trazer o convidado especial, o Marlon. E quem mais vai estar na mesa? Quem vai estar participando aqui de Teixeira? Essa primeira mesa, a gente optou em trazer de convidados só o Marlon mesmo e compondo a mesa escritores da cidade. A gente, a própria Patrícia Brito, ela vai falar um pouco sobre o livro que ela publicou, ela tem um livro. Tem o Igor Mascarenha, ele faz um trabalho de poesia e audiobook. O Celso Calahari publicou livro e o Pires, ele vai falar sobre o projeto que ele tem também de literatura, biblioteca itinerante, ele vai falar sobre esse projeto na mesa também. Essa primeira mesa, a gente vai compor desta forma. E aí, nas outras edições, a gente vai fazendo novos convidados e dando oportunidade para outras pessoas. Patrícia conta que o objetivo inicial era apenas conseguir promover um diálogo, mas o projeto acabou tomando uma proporção maior, principalmente pelo engajamento do primeiro escritor convidado. Marlon Moraes abraçou o projeto das duas teixeirenses, já enviou várias de suas obras para a cidade e no dia 5 de outubro vai dividir com os interessados um pouco de sua história. Então, o escritor Marlon Moraes é baiano e atualmente reside em Juízo de Fora. E, na verdade, o projeto nasceu pequeno, era só para recepcionar ele e acabou tornando proporções maiores e acabou formando o seminário. E todos os momentos ele abraçou, ele teve a umidade fora do normal de aceitar todas as nossas decisões, todas as propostas que a gente fazia a ele. Então, a palestra vai ser Estrada Real na escrita, o caminho não tão ouro assim, mas possível, em homenagem ao livro dele, Estrada Real, o Caminho do Ouro, que é, quanto um pouquinho do bastidor, é autobiográfico, quanto um pouquinho do bastidor da viagem que ele fez, de Ouro Preto até Paraty, nessa Estrada Real. Mas o escritor Marlon Moraes tem mais de 10 obras publicadas, 10 obras poéticas. Então, ele vai contar um pouquinho da sua jornada autoral, da sua experiência. Ele não tem a escrita como fonte de renda, então é um prazer para ele, ele tem outra fonte de renda. E é isso que a gente quer mostrar no Converso Autoral, que escritores com outras fontes de renda, com outras formações acadêmicas, podem, sim, escrever seu próprio livro, ser escritor. E os caminhos, hoje em dia, estão muito fáceis para isso. E também vai mostrar os livros infantis dele, que tem uma história muito bonita, que ele, como pai zeloso, preocupado, conta as histórias para o filho, e acaba, como escritor, ele amadurece um pouquinho a história. Mas tem a participação do filho dele, então, dos filhos dele. Tchau, tchau. E aí Tchau.